Meus caros amigos capricórnios, ora bem, para vocês este Júpiter-Trógrado vai calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E normalmente vocês são pessoas que são muito transformadoras em relação às pessoas que estão à vossa volta, exatamente porque vocês têm a capacidade de conseguir ver aquilo que elas não estão a ver. Só que a situação está é que quando vocês veem esses problemas e querem transformar essas situações na vida dos outros, normalmente eles próprios não estão a ver e não querem transformação nenhuma porque eles acham que não há nada que seja preciso transformar. Então lá estão vocês a receber algumas dificuldades da maneira como lidam com as pessoas e como as pessoas lidam com vocês. Agora o que é importante era vocês perceberem isto, é que sim, vocês realmente têm um grande potencial de transformação e sim, transformar é muito importante acontecer se não houvesse transformação e ainda estávamos na Idade da Pedra. No entanto, essa transformação não tem tanto que acontecer fora de vocês, mas sim dentro de vocês. Não tem tanto que acontecer naquelas pessoas que vocês acham que não estão bem e que estão a julgar e criticam, mas sim mais em vocês e entenderem que se atraem para vocês aquele género de pessoas com aquele género de característica, é porque é exatamente essa característica que vocês estão a precisar de trabalhar em vocês. É exatamente isso que é preciso fazer trabalho na vossa vida para vocês conseguirem estar mais equilibrados em termos das vossas energias. Então lembrem-se que este Júpiter, desde que ele aqui entrou em Outubro de 2017, que ele está exatamente a dar ainda mais potencial de transformação, ainda mais capacidade de mudança das coisas que estão à vossa volta e ainda mais vocês podem estar a atrair para vocês situações de conflito e de sabotagem, porque os outros não querem essas transformações. Então era muito importante vocês perceberem, principalmente agora que ele vai ficar retrógrado, que vocês têm que tomar consciência de que têm este potencial. Vocês são transformadores na vida dos outros, ponto. E quando vocês tomarem consciência disto, vocês vão refriar muito mais esse poder de transformação, porque vão perceber que às vezes não vale a pena estar ali a existir numa situação, ou numa pessoa, ou numa questão que não quer ser transformada. E que é muito melhor vocês virarem essa transformação para dentro, para vocês próprios, para vocês fazerem essa transformação em vocês e para vocês fazerem a evolução que vocês precisam para se sentirem mais confiantes e realmente verem resultados daquelas poucas coisas mais boas que vocês resolverem transformar, ok? Então pensem nisso e pensem que durante estes próximos tempos, até Julho, enquanto Júpiter estiver retrógrado, situações ligadas com amigos, grupos e conhecimentos podem acontecer, que não sejam exatamente aquilo que vocês gostariam que fosse, mas que vão ser de certeza aquilo que vocês precisam para evoluir alguma coisa na vossa vida, ok? Então sejam atentos, percebam, e atenção, uma coisa muito importante que eu digo também sempre, a área dos amigos, grupos e conhecimentos é a área também da entrada de valores na nossa vida, porque quanto mais pessoas nós conhecemos e quanto mais nós nos valorizamos perante elas, mais elas nos valorizam também, criam-nos oportunidades e lá estão os valores a entrar na nossa vida. Então se vocês não conseguirem ter bons relacionamentos com os outros, um bocadinho refriando a vossa capacidade de transformação, então aí a entrada de valores vai ser mais escassa na vossa vida também, no caso é que ela não exista, mas não será tanto com o potencial enorme que vocês têm dentro de vocês, ok? Então aprendam a refriar a vossa transformação, aprendam técnicas de como lidar com as outras pessoas, porque é muito importante e já agora recomendo-vos um livro muito interessante que me apareceu em mãos aqui há pouco tempo, que chama-se A Arte de Ler Mentes. Não é propriamente ler mentes, mas ler os comportamentos das pessoas e perceber que se aquele comportamento está a acontecer é porque ela deve estar a ter aquele género de pensamento e quando vocês conseguirem entender melhor os outros, vocês também vão conseguir dar-se melhor com eles e vão conseguir fazer mais transformações, que é aquilo que vocês gostam, e conseguir ver melhores resultados também, ok? Então não se esqueçam disso, olhem mais para dentro e não tanto para fora, mudem mais dentro e não tanto fora, e vocês vão ver como as pessoas vos vão valorizar mais, vão-vos criar mais oportunidades e também mais valores poderão entrar na vossa vida.